Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Segunda-feira, né? Mais uma semana se iniciando aí Que Deus abençoe nossa semana, que seja repleta de realizações Muita alegria, paz, saúde pra todos nós É isso pessoal, começando a segunda-feira Já tô aqui, ó, no terreno da nova chácara Da nova casa, por enquanto, né? A chácara ainda vai ser formada Mas tô aqui hoje pra terminar aquele serviço Que eu vim no sábado, à tarde, né? Depois que a máquina fez o serviço, eu vim fazer os detalhes E ficou faltando esses dois cômodos aqui Porque a câmera quando vira fica muito claro Mas ficou faltando esse serviço aí Então é isso que eu vou fazer agora Pela manhã, né? Dei uma estiadinha No sábado à noite choveu muito, muito, muito mesmo Baixou já até um bocado do aterra ali Por isso que eu disse que ia baixar muito quando chovesse E é bom que vai compactando, né? Teve um comentário que disse O Willett vai ter que bater muito esse aterro aí E realmente, pessoal, vai ter que bater muito E por isso que eu fiz agora No início do inverno Porque vai chover também Vai descendo, vai colocando mais E vai compactando totalmente a terra, né? Então foi por isso que eu fiz agora também, beleza? Então deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E vamos embora, beleza? Como eu disse pra vocês Também não deu Pra eu vir com o pai fazer a cerca Porque ele foi tirar a rama de batata Pra arrancar hoje Tirou ontem e vai arrancar hoje lá Pra entregar o rapaz Essa cerca aqui Que é a cerca que ele vive da gente com o vizinho Depois vai se levantar no murozinho de tijolo aqui E feita a cerca novamente, né? Pra essa barranca não ficar desbancando Por isso que a máquina puxa um pouco Mas porque aqui vai ser feita Uma parede de tijolo até aqui Mais ou menos Onde fica a rampinha que vai descer pra lá Quer dizer, dá acesso pra lá, né? E dá acesso aqui pro lado do pé de jaca Por isso que ficou assim Mas depois vai ser acertado E feito uma parede de tijolo aí Não sei se ia ser estaca de cimento Ou de madeira Mas talvez acho que vai ser de cimento Estava vendo umas ideias na internet Bem legal, beleza? Então vamos começar a trabalhar Tirar daqui, descobrir a sapata Jogar pra lá Deixar essa no ponto aqui Temos esse serviço pra agora de manhã Hoje é um pouquinho tarde É uns oito e meia pra nove horas Mas creio que até meio dia Dá pra eu fazer isso aqui Então vamos embora Ó pessoal Tô cavando aqui com a enxada, né? Tirando os bolos E jogando pra ali, ó Agora vou paliar Pessoal, se o William Preto não usa carro de mão Porque o carro de mão, pessoal Aqui ainda tá perto, né? Só encher pra derramar ali Aí vai assim, já vai apilando E tá perto ainda Mas quando for esse daqui da frente, ó A pessoa usa o carro de mão, né? Mas por enquanto Enquanto dá pra jogar pra enxada Tô descobrindo já que é a sapata, ó Enquanto der pra É... Jogar pra enxada E com a pá Aí eu vou fazendo isso, né? Tem umas puças d'água aqui, ó Botei ali pra escorrer já Tem outra ali Tempo tá chuvoso Chove, estia, chove, estia Na região do Sexto, tá como? Tá chovendo, estiando Aqui tá sim Vamos agilizar aqui o serviço Ó, pessoal Contra o lado que já joguei lá, ó Quebrou uma levadinha ali Bagulho escorrendo E tá indo Tá quase Já já aterrei a sapata aqui Já o restante até ali Jogar pra lá Que esse lá esbordesse todinho E essa parte de cá também eu vou jogar ali Já ele desce Tem bastante barro pra tirar ainda E assim, molhado é que tá pesado Vocês não imaginam a quantidade de Do peso que fica o barro molhado assim Naquele dia que a máquina tava Que tava enxutindo Agora hoje Facilitou porque ficou melhor pra puxar, né? Quer dizer, tirar assim, cá enxada Agora Pra Jogar É pesado E a carroça aqui também vai virar atoleiro Carroça que é o carrinho de mão Que a gente chama Eu tava pensando aqui agora Aí De todo jeito Vai ter que ser assim Na mão mesmo Sai no solzinho agora, ó Deus queira que segura Esse solzinho por mais tempo, né? Pessoal Ó Descobri todo esse quarto Né? E também A sapata aqui Né? Aí falta Só esse meinho aqui, né? Da sapata Pra ficar toda No nível praticamente Aí aquele barro ali Eu vou usar uma parte Pra tampar, né? Se Se sobrar alguma coisa Espalhe Que difícil isso aqui, ó Que isso aqui já vai ficar Pra servir de aterro pro alpende Né? Aqui da frente Mas se sobrar Eu boto em algum outro canto aí Ali atrás também tem muito barro cavado Eu vou usar pra tapar lá O ranchinho Uma boa parte E o restante A gente vê o que faz Deixa aí Um planeio ali também Pra se levantar de uma parida Do lado do alpende, né? Pode ver lá Pra ficar tudo planinho E a gente vai vendo O que vai fazendo Mas vou terminar de tirar Essa quantidade de barro Que tem aqui Jogando ali Que falta só um Cantinho aqui, ó Tô descalço hoje É a situação dos pés Falta só Esse cantinho aqui Né? Dali pra cá Eu já jogo mesmo Foi bom Por uma parte Tá ficando bem Bem É... Batido mesmo já o barro Mas tem que fazer Isso muito Depois ainda Mas tem aqui, ó Esse meu quarto Todo É... Nivelado já Falta só essa tuia de barro Aqui agora E pronto Uma parte vai ser puxada pra lá Pra ficar pro alpende E a outra parte eu jogo pra ali Né? Dividir aqui o meio Tá tudo Tudo Indo Graças a Deus Né? Bem, pessoal É... Cavei tudo aqui agora Só falta agora paliar Meu dia e dois Ali agora Vou ver se eu achar um jacinho maduro ali pra fazer o lanche Pra não parar pra ir almoçar, né? Porque só pra desse pouquinho aqui Dá pra pessoa aguentar, né? Então eu volto já com vocês Ó, pessoal Essa jaca aqui, ó Tá madura Tá vendo, ó Jaca mole Tá madura Vou tirar ela agora Fazer um lanche É um pezinho aqui Que tem Perto da nossa divisa Ele pertence a gente, né? A divisa é essa cerca aqui Que até a gente vai fazer Eu e o pai É que o pé de jaca Isso é um pé de anjico Bem antigo mesmo Aí tá lá a jaquinha Vou tirar agora Pra gente fazer um lanche Né? E continuar o serviço lá Beleza? Vai ser de queda Porque não tem Não vou subir Tá muito liso Porque eu vou colar a chuva Mas dá pra comer E aí, pessoal Agora aqui, ó Verdadeira delícia Tiradinha na hora Bem geladinha Vou comer aqui E vou voltar pra obra Quem é aí que não servido O almoço é esse hoje E aí, meu povo Graças a Deus Terminei aqui, ó O último cômodo ali Que faltava Falta puxar aquele barrinho Espalhar ali E vou também A gente à frente Ali a estrada A levada, né? Tipo a vala Que desce a água da estrada Pra não ficar Escavacando No meio da estrada E pronto Ficou um bocado de aterro Já aqui pro alpendia Um bocado já mesmo Bastante que tem aqui Dá que sobra Pra fazer o aterro Até a ponta lá, né? Descer o alpendia aqui desse lado Porque o de cima não leva E embaixo a gente tá resolvendo A gente vai fazer Então agora eu vou espalhar isso aqui A jaca foi o fortificante Espalhar isso aqui E finalizar Tudo prontinho É, graças a senhor Pessoal Quase uma da tarde E graças a Deus Tá finalizado aqui, ó A parte da Da sapato Do alicerce da casa Todo nivelado Vai ficar faltando Depois só tirar ali, ó Jogar o barro aqui pra baixo Também E aqui, né? Planeei um pouco aqui Se puxar o barro todo Não dá pra planear Esse buraco Se eu não for fazer a fossa Ou um Alguma coisa aí, né? Vou ver ainda Não sei Mas É Tá pronta Aqui o principal Que é aqui Vai baixando Tem barro pra colocar ainda Vai apilando E conforme As coisas for andando Eu vou mostrando pra vocês também Tá vindo É uma chuva boa ali Pelo jeito, ó Agora pode chover com força Eu só abrir a levada ali Da estrada E descer pra Outro sítio, né? Então tá aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do resultado como ficou Vai ter algumas mudanças aqui Eu tô estudando Na cabeça E quando tiver tudo certinho Eu falo pra vocês, né? Aqui E mostro também Beleza? Então, meu povo Espero que vocês tenham gostado Né? Do resultado que ficou aqui Eu vou andar aqui pra frente Pra vocês verem como ficou Todinho aí Ali a diferença que tava Vou colocar aqui na capa do vídeo O antes E depois É Tá aí, ó Graças a Deus Finalizada Trabalhada foi grande Mas Tá No ponto aí, né? Se quisesse Levantar o venário Agora Já podia Começar Então é isso aí Valeu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim o nosso Bom Deus nos permitir Vou ali Editar esse vídeo Lavar os pés Eita, lavar não A gente tem que abrir a levada ali E Descer pra outra chácara Beleza? Fui Forte abraço